Aqui funciona o procedimento de aplicação, galera, é isso aqui, ó Põe o produto aqui, vem aqui e faz isso, ó Ó, olha só, gente Ó, às vezes acontece, do seu farol, olha isso, gente O seu farol, o amarelado está por dentro Não tem o que fazer, por dentro não limpa, não resolve, tá? Tá muito longo, mas dá uma olhada lá na diferença, ó